Me Contou Me Contou Nós Fizemos Um Aranzé A Cobra Quando Viu Nós De Brava Ficava Em Pé Nós Subimos Rio Acima Remando Contra Maré Essa Cobra Vinha Atrás Que Dava Arrepio Até Eu Chamei Por Todo Santo Por São Bento e São José E Disse Pro Companheiro Vá Rezando e Tenha Fé Onde O Rio Fez Uma Curva Eu Gritei Pro Zé Mané Abandonem a Canoa E Amoitemo No Sapé A Cobra Passou Direito Parecia Lucifer Nunca Mais Nós Dois Vortemo Pra Pescar No Itararé Estou Morando Num Recanto De Sertão Onde A Civilização Não Sabe Que Existe Moro No Grande Coração Da Natureza Onde O Céu Tem Mais Beleza E O Galo Canta Criste Aonde Eu Moro Minha Luz É O Lampião E A Negra Escoridão É A Lua Que Ilumina Meu Simples Rancho Sempre Foi Minha Mansão É De Lenha Meu Fogão E Minha Água Vem Da Mina O Meu Transporte Ainda É O Carro De Boi Que Tantas Vezes Foi Lindo Tema De Canção Onde Os Poetas Misturaram Com Saudade Este Carro De Verdade Este Carro De Verdade Bem Simples Recordação Mas Para Um Homem Do Mundo Civilizado Sou Ainda Um Atrasado Sem Cultura E Sem Valor Pois Neste Rico Paraíso De Verdade Para Ter Felicidade Não Precisa Ser Doutor Neste Lugar Feliz Nasci Neste Lugar Feliz Sempre Vivi Parece Até Que Deus Também Nasceu Aqui S3 Neste Loyal A Juntura Nesteunge Tきた Cri Ban Kal